Era um sonho de toda menina ser Paquita. Pois é, eu não tinha noção até sair de lá, o que era ser Paquita, realmente, né? Assim, até porque como a gente começou a viver aquele mundo, a gente não parava, era show num lugar, show no outro, gravação aqui, gravação na Argentina, gravação na Espanha, também teve gravação nos Estados Unidos, quer dizer, a gente foi andando junto com a Xuxa no crescimento dela, a gente foi crescendo também, né, dentro do nosso mundo. Na minha saída, que foi em 1995, eu não tinha noção do tamanho do gostar das pessoas realmente, sabe? Porque a gente sabia pouco. Foi em 88, 89, 90, 91, 92, 92. Esse período foi o boom. A construção dela desde a manchete, aquela coisa toda, sim, o boom da coisa foi de 89, começo de 89, 92.